Que negócio é esse de Rogério? É a nova música, a minha é cozinha, o Rogério. Como é que é a música? Solta aí, né? Solta aí, né? Solta um pouquinho. Rogério, 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 Rogério. Olha a cara de... Você me desvisa, estou. Olha a cara do Rogério, agora eu mudei de nome, não é mais nenhum, é Rogério. O jeito que você me olha... Gil, teu nome é Rogério? É, eu descobri no Rio de Janeiro que ele é conhecido por Rogério. Tu é conhecido por Rogério. Lá no Rio, é no Rio. É papurado, é um viado sem vergonha. Eu não sou sem vergonha. Eu descobri que tu é Rogério. O nome é Rogério? Mentiroso, meu nome é Gil, eu não sou sem vergonha. Ei, você não é Gil, não é? É o Rogério, meu. Rogério, Rogério. É o viado, deputado. Eu descobri que tu é Rogério lá do Rio. No Rio, Rogério. Oi, eu viajei. É o viado. É o viado. É o viado. Parou. Me molhou, Rogério. Mas descobriram a verdadeira identidade do Gil Rogério no Rio de Janeiro. É Rogéria. Meu Deus do... Rogéria. É Rogéria. Ai, Rogéria. Agora vai ser Rogéria. Pior ainda, Rogéria, Gil. Rogéria. Oi, perda. Não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Me pede pau, mete pau, bate pau, mete pau, mete cedo, esse cabra safado. Diga lá pra ele que você não é otário, nem marido enganado. E a tua mulher, ela vai trabalhar, ela vai passar com os filhos. Olha o Gil, meu Deus do céu. Olha aí. Rapaz. Calma, Gil. Gil, calma, Gil. Aí. Gil, calma, Gil, calma, Gil. Calma. Aqui, aí o... Calma, Gil, calma, Gil. Calma, calma, Gil. Calma. Tá, companheiro? Calma, calma, bicha. Vamos lá, Don Scott. Vamos lá, Don Scott. Cintura de Pacu, dá um tempo aí. Cintura de Pacu, peraí. O Foca, o Foca já... Aí, tá tudo tranquilo agora. Aqui é assim, ó. Cintura de Pacu, tá ali em cima. Foca. É, o Foca. É. Mão de Paca, tá bem ali. Mão de Paca. Achei de bicho aqui. Rapaz, é tudo é bem aqui a brincadeira. É o Zoológico aqui. E a Rogéria. É a Rogéria. Descobri no Rio de Janeiro, não tenho culpa. Vamos lá, Don Scott. Como você é, Don Scott? Mário Campeão, a operação da polícia prende perigosos assaltantes de banco. Nós temos as imagens. Canal Livre. O que é um arrependimento? Cantando atrás das grades e pedindo desculpa pelo roubo que fizeram. Sabe enquanto eu continuo sem vergonha? Ai, meu Deus do céu, vou me fingir a toitinha. Não mexe com o Gil. Não mexe com o Gil. O Gil está com as esfirras dele aqui, vai distribuir. Todos os dias ele vem. Sim, agora me diz o que é que eu tenho a ver com isso. É o Rogério. Me fala, o que é que eu tenho a ver com isso? Você tem alguma coisa a ver com isso? Eu não sou empresário dele, não sou nada não. Não sou parente dele não, minha amiga, tá? Quem é o Rogério? Quem é o Rogério? É esse rapaz aí. É o Rogério Gil? É, de dia ele é Gil, de noite ele é Rogério. O Rogério, o Rogério. É palhaçada deles aí. Você não entende. Rapaz, eu já vi palhaçada, palha cozida, mas palha frita. Acabou. Vai fazer o quê? O Gil não é Rogério. O Gil é Gil e o Gil. Rapaz, a gente só quer saber o que é que eu acho que ele é? Que é? Ele é um tremendo, eu tô um pai. Olha lá, meu irmão. E vamos embora. Não liga pra essa palhaçada mais. Não cola mais, esse beijo já tá manjado. É, isso daí é pra torcida. Olha aí, já foi já. Subiu. É, foi mesmo. Tá ficando com raiva o Gil. Quando o Gil ficar com raiva, você vai dar bem. Ele solta o rabo. Olha, gente, deixa eu dar uma dica pra você. Ah, meu velho amigo, que bom estar contigo. 13 anos. 5, 4, 3. O galerito não tem jeito não, Jó. É, nós estamos aqui com essas três jovens que são finalistas do curso acadêmico de enfermagem. Dia 13 de novembro, 21 horas. A próxima sabida, o JTMG, na cena da cidade.